Guarda Florestal, Aaron! Câmbio! Nossa, essa árvore de Natal vai ficar incrível no nosso QG-Sauro. O LB vai adorar! Ah, vai! Guarda Florestal, Aaron! Guarda Florestal, Aaron! E onde é que o Guarda Florestal LB foi parar? Ah, qualquer hora ele aparece. O Arthur tá chegando perto. Status via satélite. QG, responde! Ah, ha, 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 ha. Uhul! A árvore perfeita é pro nosso QG-Sauro. O Guarda Florestal LB vai adorar. Guarda Florestal, Aaron! Eu tô te chamando e você não responde! Mas eu te vi aí dentro no QG! Ahá! Fechei, maçaneta. Uhul, os presentes. Ai, que legal. O guarda florestal LB vai adorar o presente dele. Ai, agora sim. Guarda florestal Aaron! Guarda florestal LB, você chegou bem na hora. Olha a árvore de Natal do novo quegesauro. Tá, mas tem um raptor me perseguindo lá fora. Um raptor? Não tem nenhum raptor solto. Estão todos presos, cada um no seu espaço. Olha só, espera um pouco. Um dos currais está aberto. Pois é, eu sei. Tem um raptor solto. Pois é, eu sei. Você estava fugindo de um raptor? Estava, é o que eu estou dizendo. Que bom que você conseguiu escapar, né? É, mas o que você estava fazendo? Ah, eu estava decorando essa árvore de Natal para o nosso novo quegesauro. E eu tenho um gorro desse aqui para você também, separado. Dá só uma olhada nesse gorro, que bacana que ele é. Agora você está pronto para o Natal. Pronto. Vamos colocar esse gorro aqui. Isso aí. Agora a gente está pronto para receber o Papai Noel. Que tal, hein? Dá, mas o que a gente faz com o raptor? Ah, é. Boa pergunta, viu? Não vai ser bom esperar o Papai Noel aqui. Porque ele pode ser devorado por um raptor. É, eu tive uma ideia. E se a gente fosse para o parque antigo? Então a gente precisa deixar um bilhete para o Papai Noel, falando que a gente está lá no quegesauro antigo, que tal? Tá. Beleza, eu vou pegar um papel para a gente escrever um bilhete. Tá bom. Você consegue escrever um bilhete? Consigo. Tá bom, falando o quê? Papai Noel, vai até o quegesauro antigo, assinado Guarda Florestal LB. Perfeito, pode escrever. Até... Guarda Florestal LB. É isso aí. L-B. Assim ele sabe para que lado fica o quegesauro antigo. Isso. Agora é só pendurar o bilhete num... Onde será que ele vai ver? Na porta da garagem? É. Beleza, deixa eu pegar minha lanterna para a gente. Ah, espera um pouco. O raptor ainda está solto por aí, cara. Eu tenho uma ideia. A gente pode pendurar na janela. Ah, ótima ideia, porque o Papai Noel pode ver a árvore de Natal. Então é claro que ele vai ver pela janela, né? Tá bom, pode pendurar ali. Deixa eu tirar minhas coisas da frente, peraí. Pronto, coloca a fita bem firme. Beleza. Tá bem firme, prontinho. Tá bom, tá com bastante fita. O Papai Noel vai ver aí. Agora vamos para o quegesauro antigo. Tá, mas você já esqueceu do raptor. Ah, o raptor. É verdade, ele ainda está solto por aí, não é mesmo? Ele pode estar esperando a gente lá fora. A gente vai ter que correr para o carro, tá? Tá bom, mas seria bom a gente levar um dardo tranquilizante. Bem, agora que você falou, eu estava querendo esperar até amanhã. Afinal de contas, amanhã que é Natal, né? Sim. Mas eu comprei um presente para você bem aqui, carinha. Dá uma olhada só. Legal. Então, feliz Natal! Obrigada, guarda florestal, Herm. Pode abrir, eu espero que você goste. Vai logo, cara. Rasga esse papel. Legal, é um dardo tranquilizante. É disso que a gente precisa se o raptor vier atrás de nós. Você dispara um dardo tranquilizante e ele vai deixar a gente em paz. Tá. Beleza, tá pronto para correr até o carro? Eu nasci pronto. Tá, só deixa eu guardar minha touca porque eu estou com o meu gorro no Papai Noel. É. Então vamos lá. Então, por que você não testa o dardo tranquilizante naquela direção, antes da gente sair, porque eu não quero que ele dê nenhum problema quando o raptor chegar, tá bom? Ah, tá. Então testa, vai. Nossa, que mira boa, beleza? Vamos rápido. Vai lá. Quer saber? Eu acho que é melhor você ir na frente. Não, não, não. Você primeiro. Não, não, pode ir. Não, não, não. Eu vou ser bonzinho e deixar você ir na frente porque hoje é Natal. Não, vai você. Então tá bom. Não tô vendo nada suspeito. Você tá com o seu dardo tranquilizante pronto? Tô. A ponta pra fora. Tá vendo o carro ali? Tá pronto pra ir? Beleza, vou na frente. Espera aí, você tá com o dardo, né? Me dá a cobertura, hein? Tá bom. O que foi? O que foi? Nossa, o que foi isso? Tá ok, tá ok. Eu tô com a chave. Tá com a chave? Vem, fica com o dardo pronto. O carro tá ali. O que foi? O que foi? Nada, não foi nada. Tá tudo bem, desculpa. Olha. Tá pronto pra correr pro carro? Tô. Beleza. Olha aquela árvore. Que susto. Beleza. Eu vou contar até três. Você corre pro passageiro, eu corro pro motorista, ok? Bora. Um, dois. Três. Peraí, peraí. No três, ok? Um, dois. E daí a gente vai, ok? Beleza. Um, dois, três. Vai, vai. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Espera por mim. Calma, calma. Tô conseguindo a pré-bola. Bruno. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Beleza, Libê. Agora é hora de dormir, tá? Tá bom. Tá animado porque é véspera de Natal? Amanhã de manhã já é Natal. Que legal, né? Eu queria muito, muito ver o Papai Noel hoje à noite. Ninguém pode ver o Papai Noel. Ah, eu sei. É que eu nunca vi o Papai Noel na minha vida e eu queria vê-lo pelo menos uma vez. Ah tá, só esse ano. Ah, eu acho difícil, mas enfim. Se ele te pegar acordado, você não vai ganhar nenhum presente. Então você tem que dormir agora, tá? Isso. Boa noite. Boa noite. Rapaz, quase que eu não passo. Essas chaminés ficam cada vez menores. Nossa, que árvore bonita. Papai Noel. Ninguém pode me ver chegar. Inclusive você. Mas o meu pai queria muito te ver. Não, ninguém pode me ver. Se seu pai me vir aqui, você não ganha presente. Então se esconde no meu quarto. Tá bom. Mas o que barulho foi esse? É o Papai Noel? Ah, poxa vida. Eu queria ver o Papai Noel. É melhor eu ver se o LB tá dormindo mesmo. Se seu pai me ouviu chegar, ele vai conferir se você tá dormindo. Você tem que me esconder. Embaixo da cama. Embaixo da cama? Tá bom, obrigado. Vem, me ajuda. Você tem que me ajudar aqui. Rola pra baixo. Vai, volta pra cama. Bem, então não foi o LB. Eu acho que eu vou fazer um lanchinho pra mim. Me ajuda. Me tira daqui. Consegui. Vamos ver se ele ainda tá acordado. Já acordei mesmo, né? Vamos comer. Deixa eu ver o que que tem. Ah, pipoca. Nada de presente pra você, garoto. Você atrasou todas as minhas outras entregas. Eu já devia estar do outro lado do mundo agora. Você precisa me ajudar a ir embora sem o seu pai me ver. Tá bom, mãe. Se eu te ajudar, você pode me dar o meu presente? Tá, tá bom. Então vamos. Tá. 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 Tá bom, me espera aqui, tá? Deixa eu pegar o saco primeiro. Tá bom. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. O que que foi isso? Tem alguém na sala? Deixa eu pegar minha pipoca. Eu falei pra você esperar ali. Agora ele ouviu a gente. Você não vai ganhar presente se seu pai me vir. Eu tenho uma ideia. Se você me der um dos seus sinos, eu vou pra aquele lado e toco o sino pra distrair o meu pai e daí você corre pra lá com os presentes e entrega pra todas as crianças. Está bem. Então me dá. Aqui está. Agora já deu. Eba. Eu adoro pipoca fresquinha. Ai, que delícia. Olha só. Hum, que cheirosa. Delícia. Adoro pipoca. O que é isso? É o Papai Noel. É o Papai Noel. É o Papai Noel. Finalmente eu vou poder ver o Papai Noel. Eu não acredito. Te peguei. Puxa vida, LV. Por que você fez isso? Eu levantei da cama pra ver todos os presentes que o Papai Noel deixou pra gente. Veio ver os presentes que o Papai Noel deixou? Mas não adianta nada porque o Papai Noel ainda não passou por aqui. E se ele vier e te ver exatamente aqui se ele souber que você está acordado e você ver ele a gente não vai ganhar presente. E eu não quero que ele pule na nossa casa. Eu queria muito ver ele, sabe? Bem, eu não deveria ver ele também. Mas enfim, a gente se comportou esse ano então eu não quero que o Papai Noel pule na nossa casa. Mas não importa. O Natal não é só presente. Ele tem outro significado. Mas a gente precisa voltar a dormir. Ah, então vamos pra cama. Isso, vamos logo pra cama então. Mas primeiro eu quero pipoca. É, e eu fiz uma sujeirada danada com essa pipoca, não é?